Materiais utilizados Permanganato de potássio Glicerina Papel Uma superfície de vidro Contagotas Uma superfície de alumínio E fósforo Bom, nesse primeiro experimento, vamos pegar uma superfície de vidro Adicionar um pedaço de papel ao centro Utilizar a glicerina líquida Adicionar 3 gotas de glicerina no centro do papel Pegar 2 comprimidos de permanganato de potássio moídos E jogar bem ao centro de onde estava a glicerina E nessa reação, a gente pode ver a obtenção de fogo Bom, nesse segundo experimento, em cima de uma superfície de vidro também Vamos utilizar um pedaço de papel Três gotas de glicerina E nesse vamos riscar um fósforo E botar em cima da glicerina E a gente vai ver que não vamos obter fogo Bom, já nesse segundo, a gente vai utilizar uma superfície de alumínio E no centro, vamos adicionar 3 gotas de glicerina também Utilizar 2 comprimidos de permanganato moídos E vamos ver também que não vamos obter fogo Apenas a liberação de calor Já nesse terceiro experimento, a gente vai utilizar uma superfície de vidro Adicionar 3 gotas de glicerina E adicionar 2 comprimidos de permanganato E como podemos ver, também não vamos obter fogo Apenas a liberação de calor Bom, a reação entre a glicerina líquida e o permanganato Ela trata-se de uma reação exotérmica Ou seja, é uma reação química cuja energia Ela é transferida de um meio interior para o meio exterior Aquecendo o ambiente, ou seja, ocorre a liberação de calor Como a gente viu no vídeo A gente teve experimentos Onde a glicerina com o permanganato em cima Tanto de uma superfície de alumínio e tanto de uma superfície de vidro A gente consegue ver a fumacinha saindo Ou seja, ali está ocorrendo uma liberação de calor Apenas no experimento onde a gente joga o palito de fósforo em cima da glicerina Que a gente não teve uma reação de calor Porque não tinha o permanganato para ocorrer essa reação exotérmica Ao ponto de a gente ter a liberação de calor Bom, e de onde sai o fogo que nós vivemos? Para fazer fogo com a glicerina e o permanganato de potássio Nessa reação devemos sempre ter alguma coisa inflamável Que nesse caso utilizamos o papel Que depois de colocarmos essa mistura entre glicerina e permanganato Ele irá fumar o fogo E isso ocorre Pois ocorre a oxidação da glicerina Porque o permanganato de potássio é um forte agente oxidante E no caso, esta é uma reação exotérmica Bom, aqui eu vou falar um pouco Entre a reação da glicerina e do permanganato Dos seus reagentes e dos seus respectivos produtos Aqui nessa primeira setinha A gente tem o permanganato Como um dos reagentes Nessa segunda setinha A gente tem a glicerina Que é um dos reagentes também Que eles dois reagem entre si E aqui a gente tem os produtos Que nessa primeira setinha Temos o carbonato de potássio O trióxido de manganês O dióxido de carbono E a água Bom, então aqui a gente tem a reação química Entre o permanganato e a glicerina E o nosso composto inflamável O nosso material inflamável Que no caso é o papel E com esses três reagentes A gente tem a obtenção de fogo Lembrando que isso se trata De uma reação exotérmica E apenas a utilização do permanganato Como a glicerina Sem o nosso agente Inflamável A gente vai ter a liberação de calor Normalmente Por se tratar de uma reação exotérmica Mas não vamos obter o fogo E bom, esse foi o nosso trabalho Espero que vocês tenham gostado Tchau! 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 Tchau!